O Azul O Azul da sua bandeira representa o céu anil O verde e o amarelo são as cores do Brasil O branco é a paz que mora em nosso coração E o razão, as riquezas que brotam no teu chão Duartina, Duartina, nossa bela flor menina Tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina Pra mostrar o quão é grande, este nosso amor A ti oferecemos este hino de louvor És uma estrela que brilha, o céu da esperança E canto feliz no país de pujança És a mãe da divórcia, orgulhos e os teus Cidade amada, abençoada por Deus Duartina, Duartina, nossa bela flor menina Tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina Pra mostrar o quão é grande, este nosso amor A ti oferecemos este hino de louvor Salve, salve teu passado Viva, viva teu presente Tu és um grande orgulho do povo do Artinense Duartina, tão querida Nossa vida, nosso lar Teu glorioso nome Para sempre, nos honrar Teu glorioso nome Para sempre, nos honrar